Tô mais envergonhada que japonês em praia de nudismo! Calma, presidente! Calma, o quê? Eu tô sem trampo! Tô sem trampo! Isso tudo aí é culpa do povo! A culpa do governo? Ae, quem votou no governo? E o povo? Tá vendo? Eita, povo louco! Eita, povinho doido! Mas, Vanessa, sempre aqui, vamos conversar, pô. O que é a autoridade? Bom, só que você me interessa, a vontade. Eu não cedo, porque toda vez que eu cedo, eu tô tentando olhar por embaixo da minha saia. Mas, fica o que é? Não, eu vou ficar, fica aí, fica aí, esses câmeras, tudo babando aí. Bom, não se refere a novidade, estou tentando um novo emprego de apresentadora de TV. Que bacana! Aliás, estou lançando um novo programa de televisão. E gostaria de apresentá-lo pra você aqui na praça. Eu vou poder assistir? Fazer o quê, né? Vamos, podemos começar? Por favor, até a segunda. Então, está começando pra todo o Brasil, o programa. Pode entrar, meu filho, com essa roleta. O programa dela são premiadas. É, o programa dela são premiadas. É assim, olha que beleza, né? É. É um programa que vai distribuir milhões de prêmios e milhões de propinas. Vamos receber agora aqui, o empreiteiro, o empreiteiro, pode entrar. Palmas para o empreiteiro. O empreiteiro, o empreiteiro, ele deu de propina 55 milhões pra um político, né? E o você que está em casa, vai tentar diminuir a que político foi esse. Temos telespectador, você pode ligar participando pro Mandando E-mail. É um programa dinâmico, deração premiada. Vamos ver quem está na linha? Alô? Alô! Já temos uma pessoa na linha. Estou me sentindo a Marisa apresentando. Quem está na linha? É a Graça Ivana. Ah, porra, que nome lindo esse. Parabéns, que nome sensacional, hein? Me metia com uma coisa, você trabalha? Não, eu sou da senhora. Estou desempregada. Não é pra mim lembrar isso, pô. Não é pra ficar me lembrando dessas coisas. A senhora não pode cantar não, que é o espectador. Não se mete no meu trampo. Não se meta no meu trampo. Você quer ver o espectador? Que palhaçada. E aí, tá gostando do programa, minha filha? Ah, eu acho que esse dano aí sentado não tem nada a ver. Tá estragando seu programa. Tem que dar o picho e mandar ele. Tira esse sobrado pra mim, não, primeiro. Ah, Gordilma. Ah, não, você tá ligando, é que eu tá ligando sem crédito, filha. Pobre é fogo, pobre é fogo, mangueira. Sai com esses pobres no programa, tá de frente? Bom, vou explicar como é que funciona o programa Delação Premiada É essa aqui que eu estou falando, né? O programa Delação Premiada, você que está em casa vai ter que adivinhar o Carl Zebira, Carl Zebilde, não sei qual é o que vai Então você vai ter que adivinhar que político que esse homem deu sequência e cinco milhões de propina Temos aqui na nossa roleta, ministro, senador, deputado e vereador Quem você escolhe? Ah, eu acho que foi o deputado, deputado, foi o deputado Então, vamos com a roleta Vamos torcer, vamos torcer Falou que é o deputado, vamos torcer, Brasil É o Delação Premiada ao vivo pra você Seu ministro É, mas aqui, estamos com ele aqui O nosso empreiteiro Também você não vai sair de mãos abanando Você vai ter uma redução de pena E vai ficar numa tela sozinho com hidromassagem Tá certo aqui É o programa Delação Premiada É verdade? É verdade, Osama, a minha senhora que você faz um número de mágica com essa cordinha É que eu não sei, mas pode me mostrar? Claro, olha, a mágica da cordinha é assim, ó Segura um pouquinho aqui Isso, olha só Ai, que ótimo, Osama Quero você lá em casa hoje à noite pra fazer a mesma coisa, só que pago 10 mil reais 10 mil reais? 10 mil reais pra fazer a mágica da cordinha mole de cantura? Não, eu pago 10 mil reais pra você fazer a mesma mágica, só que com o meu marido Ih, cobringou! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom Não, não Amanhã é o último dia de aula Então, só na segunda-feira que eu vou entrar de férias Tio, eu vou entrar de férias Ai, que eu tô tão feliz, vem em mim Vê a linda, sua linda Até que enfim você A brincadeira começou A brincadeira começou Tia, nós estávamos conversando Ai, mas eu tô tão feliz É, só que você cometeu um engano Que as férias começam amanhã Acabam amanhã suas aulas Não, sábado você já tá de férias Não, tio, não Mas sábado não tem aula na escola Não, não, não Mas eu tô contando as horas, sabia? Eu tô contando as horas Eu tô contando as horas Eu tô levando o celular pra escola Pra poder ver o celular pra escola Não vou te levar o celular pra escola O que é isso? Eu tô levando livro, caderno Ela até levei pronta da prova Sabe, a prova A prova A prova Ela ficou brava porque ela falou assim Ela falou assim Nina, larga esse celular, explica isso Eu falei, prova, mas eu tô vendo a sua hora Ela falou, mas fica duas horas vendo a sua hora Falei, ué, ué, fica mudando a cada minuto, ué Eu tenho que olhar, ué Eu tenho que olhar, ué Né, tá Dê-me uma coisa O mais importante de tudo Suas notas As minhas notas? As notas do primeiro semestre Nossa, as minhas notas melholhou muito Melholhou Melholhou Melhor Ela melholou muito, sabe por quê? Porque agora Eu tenho um monte de Eu tenho um jeito de usar Eu colei Não Você não vai falar isso pra mim Oxe, o que é isso? Você colou Eu colei, tio É, é que você colar Se você colar, você não aprende nada Nada a ver, tio Nada a ver Não sou Até aprendi mais Isso foi a prof Que ensinou A prof A tua professora É, eu não acredito que uma professora Ajude um menino, um aluno A colar Menina, aluna Eu sou menina M-I, M-I, M-I Menina 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 Eu sou menina Eu sou menina Muito decepcionada com as flores Muito É Ó, tio Garcelo Ó, tio Olha, olha, tio Garcelo Eu estava tão feliz por causa das eras Aí você vem E acaba com tudo Sabe por quê que eu cheguei onde eu cheguei? Porque eu nunca colhei na escola É, beleza? É, beleza? Nunca Ó, tio Hum, duvido Ô, tio Eu vou falar uma coisa O que eu estava falando Não era Era, era, era cartolina no meu quarto Uma cartolina com verbo Outra cartolina com tatuada É E a outra cartolina é com o assunto Geraldo Ah Sabe Assunto Geraldo Geraldo É, sabe, bonito E é muito bom, porque a gente memoriza Não, não, não Agora Você está de parabéns Tio, você está meio bi hoje, né B, bi B, bi E por lá Eu, eu Uma onda você fala que não gosta de colar E depois você me dá parabéns Ó, tio Nem é meu aniversário hoje Claro Porque eu pensei Eu pensei que a gente vai se colando Aquela coisa que ele faz lá em casa A letra pequenininha A gente faz Olha lá Se colando Agora Me diz uma coisa Já que você não fala Porque você estuda De tudo que você aprendeu esse semestre O que que mais a ciência te chamou a atenção? Ah, eu sei, tio É uma coisa que eu aprendi na aula de ciência Uma experiência na aula de ciência Ah, me importe Eu adoro ciência Foi onde que a professora A profe que deu É, foi muito legal Eu vou te contar Foi assim Uma experiência muito, muito legal A tia A tia não é a tia Ela é profe Eu não sou mais linda A profe Ela pegou quatro lombriga Que nojo, né Quatro lombriga Aí Quatro lombriga Ela ia ficar num tubo de ensaio Com um líquido diferente A primeira lombriga Ficou mergulhada no tubo de ensaio Com um alto A segunda lombriga Ficou mergulhada no tubo de ensaio Com gordura de pincanho Pincanho Tá E aí E aí